Será que a privatização da Eletrobras subiu no telhado? Reportagem do Valor Econômico publicada nesta quinta-feira mostra que ministros do TCU apontam uma possível subprecificação na outorga da empresa, ou seja, o valor teria que ser maior e esse valor maior bota em risco justamente o processo de privatização. Quer entender um pouco melhor? Essa é a notícia do dia. Segundo o jornal Valor Econômico, ministros do Tribunal de Contas da União encontraram um erro, e um belo de um erro, no processo de privatização da companhia que já está atrasado, já está fazendo preço nos últimos tempos. A matéria está aqui no nosso site, inclusive, feito pelo nosso repórter Eduardo Vargas e aqui a gente consegue acompanhar. O problema está tudo concentrado no valor da outorga que deve ser paga ao governo quando dos novos donos da companhia. A ideia da empresa é fazer uma diluição da participação do governo para que ele perca o papel de acionista majoritário. O problema é que, segundo o TCU e segundo a apuração do valor, há um erro metodológico que coloca em risco a continuidade da desestatização. A cifra da outorga, no entanto, só deve ser publicada quando o processo for devolvido ao plenário do TCU. Hoje, ele está nas mãos do ministro Vital do Rego, que pediu vistas, inclusive, para analisar o processo com um pouco mais de cautela. Esse processo de devolver ao plenário do TCU, e assim a gente saber, de fato, qual é o valor disso, só deve ser divulgado, de fato, entre o fim deste mês de fevereiro e o começo do mês de março. O Vital pediu a vista do caso na última sessão plenária do TCU, em dezembro do ano passado. Na ocasião, o Haroldo Cedras, que é o ministro relator do caso, disse que vota favoravelmente à privatização da empresa, mas fez uma série de ressalvas e definiu o valor da outorga em R$ 23,2 bilhões. Só que, segundo o valor, o Vital do Rego, que fez o pedido de vistas, identificou uma falha relacionada à potência das usinas que hoje são da Eletrobras, e isso ocasionou, segundo ele, uma subprecificação do valor da outorga. O valor, como a gente disse, não sabemos ainda, mas o impacto seria bilionário para o montante a ser pago pelos novos controladores ao governo. E com isso, a privatização da Eletrobras estaria em risco. Isso fica no radar dos investidores. A Eletrobras é uma das joias da coroa. Desde o começo do governo Jair Bolsonaro, o Ministério da Economia tem trabalhado para privatizar a companhia. A gente está no último ano do governo e nenhuma privatização vultuosa aconteceu. Então, a gente segue acompanhando. Será que vai sair do papel? Será que esse problema envolvendo as outorgas pode, de fato, inviabilizar? Você está comprado em Eletrobras ou está esperando esse embrólio ser resolvido? Deixe aqui no seu comentário, compartilhe esse conteúdo. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E essa foi a notícia do dia. A gente volta a se falar de novo, às 19h, ao vivo, na nossa live. E aí E aí Obrigado.